Aprenda a cuidar do seu yoga em termos de Vatopita e Kapha. Quarto Namastê Experience. É para que este�수�icianos visibus estivus. E enquanto você senta, você enlouca a vontade. Vai fazer com que você sente o máximo de certeza. Trabalhando força aí no corpo, tá vendo? Você quase é uma espacial nável pra ter uns rotadores... Ok? Quando você sentou, está ematinga. Ok? que essa musculatura já esteja bem satisfeita e quando for sentado, vou dar a mão de trás e vai fazer com que você sente o máximo de beleza, trabalhando força aí no colô, tá vendo? Você quase que é uma espaçonave para ter uns rotadores assim, sentando pra ver aqui, ok? Então agora, a gente vai começar a fazer a parte que vai deixar todo mundo feliz. Se vocês gostaram da parte inferior, essa parte então vai ser sucesso público no capo. Qual é a parte que o capo normalmente tem menos vontade de fazer força? Então agora a gente vai botar a mão para trás, esticar as pernas para frente, ok? E corta aí a perna. Vai fazer ainda não. A gente está só contraindo o abdômen. A gente não está fazendo tanta força no braço não, tá? A gente vai botar, principalmente, o abdômen. Tomar a consciência... Oi? Não, não. Tomar a consciência do abdômen. Quer fazer uma colação no abdômen? Relate. Faça a colação no abdômen, contraia a coxa. Relate. O objetivo ainda não é tanto trabalhar o braço. Mas o objetivo é tomar consciência dessa região do baixo abdômen. Contraia ela, contraia a coxa. Relate. E para a gente fazer isso, a gente inspira. Cuidado de uma perna. Inspira. Cuidado de uma perna. Inspira. Usa o jab. Lava uma perna. Inspira. Lava uma perna. Expira. Usa o jab. Inspira. Lava uma perna. Inspira. Lava uma perna. Inspira. Lava uma perna. Contraia o abdômen. Inspira. Lava uma perna. Inspira. Inspira. Lava uma perna. Daí você vai trazendo sua pórnex uma um pouco mais para frente. E fazendo esse movimento ficar mais normal. Segura a perna alto. Segura a perna alto. Fazendo bastante drenagem empática. Foi? Agora, inspira. Agora, inspira. Puxa. Inspira. Puxa. 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 Fazendo com que o seu nariz puxa o seu pulcinho do joelho. Jai. E atenção, se você sentir vontade de soltar punta, solte. Bom yoga faz você soltar punta. E você pode começar a fazer isso. Mais rápido. Agora a capa descansou. Conta. E aí só por cima do baixo. Sente bem. Posso chacoar na hora que tiver quase que afundar. Aí vai na frente. Um pouquinho feliz. Abre o ombro. Abre o ombro. Contrai o abdome. Abre o ombro. 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 Eu vou rolar aqui. Muito bem. Relaxou. Agora de logo atrás cruza. Um. Dois. Um, dois. Leva daí para os genais. Dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Vai começar a ser o ano inteiro, né? Não dá vida sem contar. Ele vai acabar. Eu vou conseguir dormir. Relaxa. Lucha as pernas para perto de você. Faz a parte que está para o rosto. Avança. Passou esse momento. Acabou. Acabou. Abre o rosto. Isso. Pronto. Já deu aquele abraço. Tem que aproveitar o momento. Que ele passa rápido. Pé no chão. Joga de um lado. E abra o outro lado. Inspira. Respira. Inspira. Assim, né? Isso. O objetivo é fazer com que o teu joelho se aproxime da parte interna do teu joelho. Isso. Isso é para o café descansar, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Assim mesmo. Tá bom. Muito bom. Tudo bem. Soltar um pouco essa musculatura. Isso. Tudo bem. Agora a felicidade vai na terra. Vamos lá. Respira. 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 Agora a pesquisa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora aproveita pra descansar, galera. Não vai durar muito tempo. Não dá mole, não dá mole. Aí agora mão direita, joelho esquerdo, respira, mão esquerda, pode ser um pouco estômago. E o passo, e o pâncreas. Inspira no centro. Inspira no lado. Inspira no centro. Inspira no lado. Inspira no centro. Aí agora põe o alvo de pé no chão, aí liga, vai pro lado, agora com o braço ativo. Tirou o bumbum do chão. Todos esses movimentos de torções são muito bons pra melhorar a parte da circulação do estômago e do pâncreas. E no nosso caso do capo, a gente vai fazer isso na parte de baixo do abdômen relativamente. A parte de pita a gente vai fazer um pouco mais pra cima. Essas torções de capo, observa que elas são torções onde a gente torce na parte de baixo do abdômen. Tá bem? Feliz e contente? Show? Muito bem. Agora a gente vê se consegue abrir mais as pernas. e não se calma. Respira. 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 Projeta o seu bumbum pra perto do seu joelho. Deixa o seu ombro rotacionado pra trás. Respira. Respira, 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 respira. E você vai trazendo o teu abdômen superior, vai fazendo força nele. Respira, respira, respira e aí vai. Põe a mão atrás com os dedos no chão, como se tivesse mão no soco, respira, respira, respira. Mas a força é onde? É no pulso. É o braço que está fazendo força. Contrai o baixo zona. Respira, respira. O pé bem com o ossinho do calcanhar lá, no chão. Assim do calcanhar no chão. Não importa esse braço. Respira esse braço sem aquela galera balançando quando vai te alunos. Respira, respira, respira. Contrai o baixo zona. Respira. 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 Muito bem. Relaxa. Abre aqui o que for suficiente para você abrir o tronco. Abre o ombro. 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 O ombro. O capa, se você não alongar ele, ele vai ficar duro. E ainda que o capa tenha potencialmente muita flexibilidade, ele precisa aquecer para essa flexibilidade não existir, senão ele é alto no bloco de verde. Ele precisa derrever para a água da flexibilidade. Ok? Foi? Muito bem. Agora é a parte que os capas gostam. Prega o bebê. Põe o bebê no colo. Qualquer pé. Qualquer pé. As duas mãos podem estar embaixo. Depois de um tempo, você vai pegar ele assim, para trazê-lo mais para perto que você. Solta bem essa parte que a gente trabalhou. A parte externa do pé entra dentro do cotovelo. Essa parte é a bordo externa do pé. Muito bem. Aí pega. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco mais. Um pouco mais doente doente, não. Acabou. Um pouco mais. Vamos lá. Foge o pés. Primeiro, assim por dentro, solta um pouco. Aí solta um pouco. passe para fora você fica com o braço bem quente aliás a área do dedo sente a parte externa da sua coxa ali a parte que está perto do chão e soltando de novo a gente está trabalhando principalmente a área do baixo abdômen do estômago e do o 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